Fala meu peixe, como é que vocês estão? De boa meu rei? E meu mano, no vídeo de hoje trago pra você o script perfeito pra celulares um pouco mais fraquinhos. Isso porque esse script aqui é extremamente leve, rodando acima dos 60 FPS em todos os celulares. E não pensa que só porque ele é fraco ele é ruim, porque essa parada aqui consegue te levar o level máximo em apenas 6 horas. Também vai dar conta de solar tanto Barba Negra como Hip Indri e Katakuri. Já na parte da sua raça V4, não precisa se preocupar. Isso porque ele pode te teleportar em servidores já com miragem spawnada, te teleporta até o vendedor de frutas e também até a engrenagem. Ou Guisias ele consegue solar completamente, inclusive o Leviathan. E o melhor de tudo é que esse programinha não precisa de Kay. Juntamente com ele, tô trazendo pra você todos os executores atualizados e sem o Byfront. Ou seja, meu truta pode utilizar sem medo, nada de mais vai acontecer na sua conta. Claro que o jogo ainda tem denúncias, então vamos evitar tá utilizando tanto esse como qualquer outro tipo de script pra PVP. Até porque, mano, a gente já tá ligado, denúncia roda a conta facinha e a gente não quer isso não. Use só pro farm que é de boa, fechou? Então quer dizer que você tá cansado de pegar Kay do executor e passar por tanto anúncio? Então vem comigo que na nova atualização do nosso Discord colocamos um sistema insano pra vocês. Basta que você abra o seu executor e clique em Get Kay. Agora você vai vir no nosso Discord e na aba Gerar Kay. E aqui você vai dar o comando barra e o nome do executor que você tá usando. Depois disso é só dar Enter e vai abrir essa caixinha aqui. E aí você coloca o link da sua Kay. Depois disso é só esperar um pouquinho e vir aqui em Check Kay e seu executor já tá no ponto de usar. E se você tiver o interesse em usar, cola no nosso servidor que o negócio tá brabo. Bom, e assim que você executar o script, ele vai vir com essa mesma interface aqui. Logo de cara ele vai dizer quanto tempo faz que ele já tá executado, tá? Você vai poder tá acompanhando por aqui. Isso dá uma segurança a mais muito gigantesca pra sua conta. Isso porque quando tiver aqui mais ou menos uns 20, 30 minutos que você já executou o script, você vai simplesmente relogar o server. Dessa forma você fica mais seguro, tá? Vai dizer quantos FPS você vai tá rodando, no meu caso em 60, também o seu ping. Se tem ou não, Ilha da Miragem Spawnada, Kitsune Island e quanto tempo até a lua cheia. E caso você queira conhecer o Discord deles, tem aqui também, tá? Então é muito top. Essa parte de status já vai te notificar de basicamente tudo. Parte de main. Você já vai vir aqui logo de cara e ativar o level farm. Não precisa configurar basicamente nada, tá? Não precisa ficar colocando estilo de luta ou qualquer coisa do gênero. Até porque ele já iria usar o estilo de luta mesmo. Se quiser trocar, tem como, mas já já eu mostro pra vocês. Uma parada legal desse script é esse safe mode que eu sempre recomendo você ativar. Isso porque, conforme você estiver farmando, principalmente servidor semi-privado, que pode ocorrer o risco de algum babaca vir tentar te matar. Com esse safe mode, quando o seu personagem estiver perto de morrer, ele vai te levar pro céu. Dessa forma você consegue tá se protegendo e não perdendo o seu bounty, tá? Então, bem desenrolado mesmo. Farminerist Mob são os mobs próximos a você. E no momento, a ilha mais próxima de mim é a Ilha da Tartaruga. Se eu ativasse ela, ele iria farmar os mobs lá da Ilha da Tartaruga. São os mobs mais perto de você. Se eu não me engano, é um raio de 100 metros, 150 metros do seu personagem. E ele vai tá farmando tudo que tiver ali em volta. É muito utilizado pra pegar a missão da Yama lá da CDK. Você vai andando pelas ilhas. E dessa forma, você consegue matar todos os NPCs infectados lá pelo vírus da Yama. Pai, pum. Você consegue fazer assim o fragmento de Alucard. Caso queira ativar o Bypass Teleport, você pode. Eu não recomendo. Mas ele tem essa função se você quiser. Parte de Farm Chest. Você tem o farm pelo modo Twin. Que é voando como a gente tava voando assim. Basicamente, é uma forma um pouco mais segura. Bem melhor. Inclusive, se você for farmar baú, utiliza essa Twin. Nunca usa aqui o Fast. Que seria o Teleporto Instantâneo. Tem um risco de você ser expulso. Ser resetado. Então, não vale a pena a dor de cabeça que você vai ter. Parte de Status aqui. No terceiro mundo, você consegue pegar o Rainbow Haki. Também fazer o Holly Tosh. Liberação da Tushita. Certo? Na verdade, liberação do Longman. Aqui embaixo, você tem os Elite Hunters. Quanto tempo aqui? Na verdade, quantos você já matou? No meu caso, sempre 56. E a bolinha aqui, ele diz se tá ou não spawnado. Se tiver em vermelha, não está. Se tiver em verde, está spawnado. Aí é só você ativar o Alto Elite Hunter. E não tem segredo. O próprio programinha vai iniciar a missão. E vai matar o boss lá pra você. É bem legal pra você pegar o God Kali. Isso é essa função aqui. Caso venha ter Raio de Castelo no teu servidor. Você pode tá solando ela tranquilamente através do Castle Raid. Parte de Bones. Você consegue tanto fazer o Farm de Bones. Que eu tô precisando. Tô com 6 só. Como fazer a missão. Fazer o Farm deles com missões. E também fazer o Random Bones. Que seria ali o Giro de Osso. Certo? Parte de Katakuri. Você consegue matar tanto o Katakuri V1. Como o Katakuri V2. Pra isso, é muito simples. Ativar o Farm Cake Prince. Ele vai matar os 500 NPCs. E vai invocar o Katakuri V1. Se você tiver atrás do Katakuri V2. Simplesmente basta estar com o Cálice Doce no seu inventário. Tando com ele na sua mão aqui. Ativou o Farm Cake Prince. Ele já vai invocar o V2 logo de cara. Material. Você vai ter todos os materiais aqui. Literalmente tem a lista. Conjuré de Cocoa. Demônio Whisky. Você consegue pegar Dragon Scale. E a Fins. Vou colocar Dragon Scale mesmo. Ativou o Farm Material. No meu caso, ele já iria pra Ilha da Hidra. Farmar o Dragon Scale. Se fosse outro material. Como Conjuré de Cocoa. Ele iria lá pro Fins. Pra Ilha do Cacau. E farmaria lá tranquilamente. Observação. Você consegue fazer o treino do Hack da Observação. A missão do Hack da Observação V2. Pra liberar o V2. E também, se quiser farmar um pouco mais rápido. Ou treinar mais rápido o Hack da Observação. Você pode ativar o Hope. Ele vai fazer as esquivas que você pode. E vai pro lado de um servidor novo. Isso daqui é bem legal. Sinceramente, eu particularmente amo essa parada. Porque você consegue aumentar a sua observação bem mais rápido. Inclusive, em breve eu vou utilizar pra poder levar. Que é o level máximo em observação. Tá bem fraquinha. 900 é bem pouco. Enfim, boss. Você vai poder tá farmando todos os boss que estão spawnados. No momento, como eu tô em server privado. Não tem nada spawnado aqui. Que não deu tempo ainda. Mas se tivesse, era só selecionar e ativar o farm boss. Ele mataria especificamente o que eu escolhi. Tendo mais de um. Você pode ativar o boss. E aí, ele mata todos que você... Que forem spawnando no seu servidor. Bem legal mesmo. Essa função. Parte de settings. Você vai ter aqui o Apo. Se você não quiser usar o estilo de luta. Você pode trocar pra espada, tá? Eu vou manter mealy mesmo. Porque meus pontos estão em soco. Tá vendo? Já tá trocando aqui pra minha CDK. Eu vou manter mealy mesmo. Porque meus pontos tá em soco. Farm method. Não precisa mexer. Deixa no padrão mesmo. Aqui, em distance. Pode deixar tudo certinho aqui. Do jeito que tá. O que você vai mexer sempre. É o ride notification. Ele vem desativado no padrão. Mas se você quiser, assim como eu. Não ficar com aquelas notificações chatas na sua tela. Consumindo memória RAM. E causando um pouco de lag. Você pode simplesmente tá ativando o ride notification. E aí, fica sem notificação alguma. Você tem o black screen e também o white screen. Deixa a tela preta ou branca. Isso aqui é bem legal pra quem vai ficar muito tempo farmando. Dessa forma, vai deixar o seu computador e o seu celular mais otimizado pro jogo, tá? A parte de status. Você vai poder tá vindo aqui e selecionando os status que você quiser. Por exemplo. Eu sempre coloco mini, defense e devil fruit. Por conta que eu tô de dragon. E aí, é só você indo um por um e ativando auto status. E aí, ele vai farmando automaticamente. Cara, sou iniciante no jogo e tenho como pegar os códigos de duplo XP. O que que eu faço? Clica head em all codes aqui. Ele vai pegar todos os códigos de duplo XP. Dessa forma, você farma mais rápido ainda. Fight Styles. Você tem todos os estilos de luta aqui. Você pode tá trocando pra qualquer um, literalmente, ó. Coloquei aqui o Sharkman Karate. Vou colocar aqui o Dragon Talon. Voltar pro God of Human. Bem rápido. É bem tranquilo mesmo pra você fazer seu farm. A parte de teleport. Você pode ir pro primeiro, segundo e terceiro mundo. Assim como ir pra qualquer ilha do jogo, tá? É muito rápido. Clicou. Ativou o teleport. Ele já vai te direcionar pra lá. Itens. Você pode pegar Hollow Size, Buddy Sword, Musketer, Cavender, Ayama. Dá pra pegar Tushita também. Serpent Ball e também Dark Danger. Então, muitas espadas, muitos itens interessantíssimos e bem complicados de se pegar. Por aqui, você vai pegar no automático. Basta ativar e esperar que ele pega sozinho, certo? Mastery. Pra aumentar a sua maestria, você vai conseguir aumentar a maestria da sua arma e também na sua fruta. A configuração que você precisa é vir aqui o It, deixar em 25 e habilitar apenas as skills que você tem na sua fruta. A minha, por exemplo, apenas tem a Z, então habilitaria apenas ela. E aí, é só olhar sempre pra baixo, que os NPCs sempre vão estar no meu pé, certo? Ele vai ficar atacando a skill pro chão, certo? Então, é bem simples. Ele iria bater primeiro com o estilo de luta, trocar pra fruta, finalizar na skill da fruta. Dessa forma, você aumenta a maestria bem mais rápido. Devil Fruit tem um random, faz o girinho de fruta, porém eu acabei de girar no vídeo anterior. Por conta disso, não vai vir outra aqui pra gente, mas garanto que funciona. Tem o Devil Shop pra saber o que tá sendo vendido. E no momento, tem um Spirit frutinha das boas, né? Das brabas. Você poderia comprar se quiser. Eu acho que a Spirit é pior do que a Dragon, então não vou trocar. Mas tudo bem. Você consegue tá podendo aqui fazer o Select Fruit, colocar a fruta que tu quiser. Por exemplo, eu vou colocar aqui, mano, a própria Spirit. Coloquei e ativei o Buiz. Se eu tivesse o dinheiro, ela seria comprada automaticamente utilizando o Belly, tá? Então basta você ter o dinheiro na mão pra poder comprar a fruta. E também ela estar na loja, ela já faz a correria ali da compra pra você. Parte de Rides, não tem segredo. É literalmente você selecionar a Rides que tu quer. Ativou o Auto Rides, que o Aura Next Island e Awakening, ele já faz toda a correria pra você. Deixa eu desabilitar aqui tudo pra não entrar em conflito pelo meu farm. Enfim, é bem simples. Puxou a fruta do inventário pra trocar pelo microchip. Ele já inicia ali e faz a correria no automático pra gente. Combate, função de PVP. Vamos tá evitando utilizar. Até porque, mano, denúncia roda a conta muito fácil. Vou tá ativando aqui os ESPs. Seria o ESP Flayer e o ESP Devil Fruit. O pessoal usa bastante. E aí, você já pode ver que ele vai ficar tudo aqui, ó. Tudo em verdezinho, bonitinho. Se eu não me engano, a fruta fica em branco. Mas tudo bem, você consegue localizar aí tudo certinho. Consegue tá procurando aí as frutas. Dessa forma, cara, é só você ir atrás do bagulho com a fruta spawnada, tá? Se tiver o nome Spawn Fruit ali, você vai até lá e vai ter uma frutinha no chão muito top mesmo. Função aqui de miragem, você consegue fazer toda a parte da miragem. É uma parte literalmente específica pra ela. Você consegue tá teleportando na ilha da miragem. Fazendo o ESP pra saber onde ela tá. Consegue teleportar o Advanced Developer e também teleportar até a engrenagem. Da mesma forma, travar a visão na lua pra poder facilitar a sua questão ali. Fazer ela brilhar, tá? Então, negócio muito top mesmo. Na parte raça V4, você tem o auto-active da V4, o auto-active da V3. Você não precisa nem se preocupar com o treinamento da sua raça V4. Dá pra ir do tempo do tempo. Leverpool, Ancenteor, a todas as portas. Consegue fazer todos os triais também. Consegue entrar em zona de PVP on e zona de PVP off. Pra garantir que você consiga também fazer aí o seu trial com sucesso. Feito 20, seria aqui tanto a Kitsune Island como a Rogue Seas. Você vai poder tá fazendo literalmente tudo. Teleportando a Kitsune, coletando as Azuriember. Fazendo aqui a correção, a parada pra conseguir consertar o barco, tá? Aquele martelinho pra consertar o barco, tu consegue fazer. Consegue tá comprando o barco pra andar pelo mar sozinho. Então, selecionou o barco que tu quer, ativou o Buibot. E o Teleport to Sea, ele vai comprar o barco e vai andar pelo mar sozinho pra você. Você tem como tá colocando a dificuldade que você quer também por aqui. Tem que colocar, lembra disso? Eu tava até me esquecendo. Mas enfim, nas proteções, você vai também se proteger contra basicamente tudo. Uma função bem diferente desse script é esse Fulbright, que vai deixar tudo de dia, certo? Sempre brilhando. Você pode ver, cara, que tá de noite no servidor, mas tá brilhando como se tivesse de dia. Então, é uma parada bem legal e ajuda principalmente na parte ali do Rogue Seas, na dificuldade de ser isso com aquele fumaceiro. Com isso daqui, você consegue enxergar facilmente. Então, é uma parada que eu particularmente achei, mano, brabíssima, tá? Vale a pena demais você tá utilizando. Na parte de Shop, você tem aqui as espadas lendárias, que seria a Buizouro Sword e também as cores de raquilendária. Se tiver vendedor spawnado, você consegue pegar por aqui. Reset de status e race hall, você consegue também. Habilidades, estilos de luta, basicamente tudo que vende dentro do jogo por NPC, você consegue comprar aqui. Vai te salvar muito em várias questões. Às vezes você não quer ficar indo falar com o NPC pra comprar um item. Por aqui, você consegue comprar tudo. Por fim, em diversos, tem os Job IDs e esse script aqui é 100% compatível com os Job IDs do nosso Discord lá. Você pode entrar em servidor com miragem, com kits uniais muito spawnado, com vendedor de fruta, vendedor de haki, tá? Então, você consegue fazer tudo, sua correria por aqui. Quer remover a fumaça? Você pode remover a fumaça por aqui também, através do Remover Fove. Dá pra ativar o autoclick, Awakening, ou Walking on Water, na verdade, pra poder andar sobre a água. É uma recomendação minha, se você não tiver de chart, não vai tomar dano de água do mesmo jeito. Dá pra testar as habilidades infinito, dash infinito e também o game infinito. Resumidamente, cara, é isso. Ele é um programa bem completo, extremamente leve, que vai rodar em qualquer celular e vai precisar de QI. Não vai, cara. Então, você vai conseguir utilizar tudo do jogo, fazer a maldade que eu sei que tu quer, sem pegar QI, sem nada. Vale a pena demais você conhecer esse daqui. Dá uma conferida no comentário fixado, que por lá tu consegue pegar ele facilmente. E é nóis, rapaziada. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau.